Fala Cavernosos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Caverna. E hoje, com mais um vídeo de análise, vamos falar do Trudon, que vai ser o primeiro dinossauro a introduzir o sistema de veneno. Tem muito a nos surpreender, então vamos falar um pouco das novidades, das informações que temos e da sua arte conceitual. Mas antes, não se esqueçam, se inscrevam aqui no nosso canal, nos acompanhem lá nas lives e não percam nada, tá bom? Vamos lá então? Olha só, esse daqui é o Trudon, um pouco mais dos detalhes aqui, uma imagem bem próxima, as cores bem vivas, tá certo? Ele que não é um dinossauro muito grande, mas podemos aqui ver alguns detalhes, como por exemplo a íris dele aqui, que lembra muito a íris de um gato, né, que é um animal noturno. Então com certeza ele vai ter uma diferença aí na sua visão noturna, que primariamente vai depender do seu veneno, do trabalho em equipe e da sua melhor visão noturna, né, que vai ser aí muito provavelmente uma de suas armas aí pra caçar, correto? Daqui então tem muito a nos surpreender. E olha só, essa daqui é a nossa arte conceitual do Trudon. Então, primeiramente, vemos aqui muito do seu trabalho em equipe, então a gente vê grupos grandes de Trudons, né? Nessa imagem a gente pode ver aqui sete indivíduos, outros aqui. A gente sempre vê aqui um trabalho em equipe deles, né? Até mesmo nos ataques aqui. E isso vai ser muito importante pro Trudon, então isso vai ser aí decisivo, né, pra vitória do Trudon, esse trabalho em equipe e, primariamente, seu veneno. Também vê aqui um pouco dos seus sons aqui, que são sons muito ícones, né, do Trudon. E a gente tem um vídeo aqui mostrando todos os sons do Trudon, tá? Vamos dar uma olhada? Olha só, temos esse vídeo aqui revelado pelos desenvolvedores. E a gente vai ver aqui todos os sons do Trudon, né, o primeiro, o segundo, de amizade, o terceiro, de agressividade, e o quarto, ali, de desistência, né, que a gente costuma dar nessas funcionalidades. Vamos dar uma olhada? Olha, esse aí é o som bem ícone dele, a vocalização principal. A agressividade, olha aí. E agora, provavelmente, o quatro, né, o de desistência ali, que você consegue fugir. Legal. Então, olha só, a gente tem aí, né, as vocalizações, esse aqui é aquele som bem ícone dele ali, né, o principal dele. A gente também vê aqui a relação de tamanho dele comparado a um Uta. A gente sabe que, provavelmente, ele vai ter algo em torno de 100 quilos. Então, ele não é muito grande, né, é um quinto aí, praticamente, do peso de um Uta. Então, ele não tem muita vida, ele vai, primariamente, depender aí dos trabalhos em equipe e da sua agilidade. Então, ele, provavelmente, vai ser muito ágil, então ele não vai ser muito fácil de ser pego ali, principalmente na floresta. Mas, facilmente, ele pode ser morto aí por qualquer dinossauro maior que ele. Então, ele vai depender muito aí da esperteza da caça noturna e do seu veneno, tá? E falando em veneno, a gente tem aqui, olha, uma cena muito interessante, porque... O Trudon caçando um Tenonto, que é um herbívoro aí que chega a 1.600 quilos, né, e o Trudon em torno de 100 quilos. A gente não sabe exatamente o valor, mas vamos considerar algo em torno de 100 quilos. Então, 16 vezes mais pesado que ele. E a gente vê que, aos poucos aqui, olha, com seus ataques aqui coordenados e o seu veneno, ele causa um efeito bem severo no Tenonto, né? A gente vê que o Tenonto aqui, ele é como se ele estivesse extremamente cansado ou realmente passando mal. Algum efeito aqui que possa afetar a sua dieta, a sua fome ou sede, de forma que ele fica extremamente debilitado e perca todos os seus benefícios. Porque sabemos que as dietas delas vão evoluir e vão ser ainda mais importantes. Então, você drenando, né, esses nutrientes, essa capacidade de defesa aqui da presa, então você, consequentemente, leva aí até a morte por exaustão ou outros efeitos. Então, o veneno a gente ainda não sabe exatamente o efeito, mas tudo indica que ele vai ser bem severo e com essa consecutividade aí de ataques, pode levar até uma presa muito maior do que o Trudon à morte. Temos também, agora foi adicionado no último update 5, umas regiões com pedras de sal. Sabemos que ela afeta também para a infecção alimentar. E a gente também imagina que esses efeitos do veneno do Trudon também vão poder ser melhorados se você lamber essas pedras de sal, se você consumir esse sal. Então, é algo que a gente também está pensando aí que possa realmente vir para o jogo e esse veneno também possa ser melhorado e você possa curar o seu dinossauro se você consumir essas pedras de sal que não estão disponíveis em todo o mapa. Algumas regiões têm essas pedras. Então, realmente pode ser algo útil para lidar com o veneno, não só do Trudon como demais. Mas o Trudon vai primariamente depender do veneno e da sua caça noturna em grupo. Já temos também, agora, um vídeo de um gerado um pouco mais, um pouco mais de detalhes do Trudon. Vamos dar uma olhada agora. Olha só, esse daqui foi o Trail Camera de observação do Trudon. É como se fosse uma captura dele na natureza e mostra um pouco do seu comportamento. Dá uma olhada aqui. Olha só, primeiro a gente vê aqui, olha, o Bape aparecendo. Então, a gente tem o Bape Anossauro que muito provavelmente vai ser um herbívoro aí que vai competir diretamente com o Trudon na questão de tamanho e de habitação. Então, ele muito provavelmente vai ser uma possível presa do Trudon, mas com certeza não vai ser uma presa fácil por conta das garras. Já tivemos a análise do Bape, tá certo? E ele passa aí correndo. Temos um pouco da animação aí de corrida do Bape. E agora seguido, né, pelo nosso grande grupo aí de Trudons. Olha aí, dá uma olhada. Olha os sons aí, bem ícones, né? Olha aí a animação de faro dele, né? A animação dele também de caminhada ali, muito provavelmente. Seria o trote, seria a caminhada. E olha, a gente vê novamente um grupo muito grande. E aí eles partem disparado aí, né? Pra alcançar a sua presa. Então, essa daí foi a nossa análise do Trudon, tá? Dinossauro que vai trazer aí um sistema totalmente novo. Não só pro Evrima, mas pra toda a história do The Isle. Tem muito a nos surpreender. E a gente tá bem animado aí com a adição desse novo Reptil, né? Desse novo dinossauro. E vai ser muito interessante, tá bom? Muito obrigado por assistir, tá? Não se esqueçam, se inscrevam aqui no nosso canal. Sigam-nos nas lives. E até a próxima, Cavernosa. Tamo junto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.